pelo ex, sofria ameaças constantes. Uma mulher identificada como Elizabeth Nascimento de Araújo, de 43 anos. Ela foi assassinada a tiros pelo ex-marido no último sábado, às vésperas do Ano Novo, no bairro do Jacintinho, parte alta de Maceió. De acordo com informações da Polícia Militar, o suspeito homem, de 33 anos, fugiu do local logo após cometer o crime. Em entrevista ao Tudo na Hora 1, Vânia de Araújo, que é irmã da vítima, disse que o suspeito, identificado pela família como Evanderson Seixas, de 33 anos, não aceitava o término do relacionamento e que eles tinham se separado por causa de traições do suspeito. Nós temos imagens dessa matéria. Bom, nós temos imagens aí da casa, onde morava. A minha irmã terminou com ele há uns três meses e desde então ele vinha sofrendo ameaças. Ela vinha, ela vinha sofrendo ameaças. Ela tinha feito o boletim de ocorrência e existia uma medida protetiva contra o ex-companheiro. Porém, ele não respeitava e chegou a invadir e quebrar os móveis na residência onde ela morava. Você vê as imagens aqui no programa, contou a irmã da vítima. Elisabeth chegou a registrar em vídeo como ficou a casa após os móveis serem danificados. Minha irmã não estava saindo de casa, pois aconselhamos ela de não sair por causa das ameaças. Ela mandou diversos áudios para os familiares descrevendo o medo que sentia de algo acontecer, relatou Vânia. Vânia, ouça um dos áudios enviados por Elisabeth, relatando as ameaças. Tem não, né? Olha, Vânia ainda contou que a irmã pagou cinco mil reais ao suspeito pelos móveis que eles haviam comprado quando estavam juntos. Segundo Vânia, Evanderson teria usado dinheiro para comprar a arma do crime. Eles moravam de aluguel e quando estavam juntos compraram alguns móveis. Ele cobrou os valores que dividiu com a minha irmã na compra desses móveis e ela transferiu para ele cerca de cinco mil reais. Quando a minha irmã fez esse pagamento, Evanderson disse que o dinheiro seria usado para acabar com a vida dela. Acredito que ele usou esse dinheiro para comprar a arma usada no crime. Acrescentou a irmã da vítima. A gente fica entristecido, né? Porque estava separado já, né? Eu já falei tanto aqui esse tema, né, gente? O casamento é bom. Nunca vi, não. O casamento é bom. A festa, tem bolo, tem guaraná, tem banda. Tem o que mais no casamento? Tem eu te amo, eu te amo, eu te amo. Você é meu amor até morrer. Que nada, gente. O casamento, ele tem que ser construído, né? De uma forma que os dois vivam os momentos de alegria e de tristeza. Os dois estejam prontos para enfrentar as dificuldades. Quem falou que casamento é paraíso? Hã? Você não vê, não? Os artistas da televisão, né? Ô, produção, quantas vezes a cantora Gretchen se casou? 16, né? A cantora Gretchen, a rainha do Rebolado, ela tem 16 casamentos. E é no papel, viu? Ela não brinca, não. É tudo no papel. Infelizmente, esse caso aqui terminou em crime, né? Terminou em crime lá no Jacitinho. Quando o casamento acaba, quando a pessoa chega a se desgostar um do outro, não é? A melhor coisa, eu falo aqui publicamente, numa boa, é a separação tranquila, o divórcio no juiz, e cada um viver sua vida. Acabou, não dá mais, né? Infelizmente, acontecem esses casos. O ex-marido não aceitou a separação. E o que é que ele fez? O nome dele é Evanderson Seixas, de 33 anos. Não aceitava o término do relacionamento, né? O que é que ele fez? Bringou com ela, porque comprou móveis juntos, gastaram 10 mil reais em móveis, ela foi, depositou 5 mil reais na conta dele, devolvendo dinheiro, para que cada um pudesse tocar a sua vida numa boa, mas mesmo assim, não é? Ele pegou esse dinheiro e possivelmente, possivelmente, comprou a arma do crime, né? E assassinou a ex-esposa. Gente, não é assim, não é? Hoje, você está casado, você tem o seu esposo, tem a sua esposa, mas, se por acaso, lá na frente, o casamento não estiver andando bem, todos, os dois, têm direito a recomeço, né? Têm direito a recomeço, gente. Cada um deve ter direito a um recomeço. O marido, né? com uma outra companheira, a esposa com outro companheiro. Quando termina o casamento, quando já não dá mais para continuar, vocês dois merecem um recomeço. A vida continua, né? Infelizmente, para essa menina, lá do Jacitinho, Elizabeth Nascimento de Araújo, de 43 anos, né? Infelizmente, ela foi assassinada, ela teve a vida tirada lá no Jacitinho. do Jacitinho. openiso. Obrigado.